A notícia agora é o caso do motorista embriagado que dirigindo uma caminhonete bateu e matou um casal que estava em uma motocicleta na BR-116 próxima à cidade de Inhapim, no Vale do Rio Doce. O caso completa 10 dias nesta segunda-feira. O desembargador Cássio Salomé, do Tribunal de Justiça Mineiro, entendeu que não há razões que justifiquem a prisão preventiva do condutor. Irã Garcia e Luana Rabelo, que eram de Inhapim, morreram na hora do acidente. Ela, Luana, a mulher, estava grávida. Na segunda-feira passada, três dias após o ocorrido, o homem foi colocado em liberdade por meio da justiça, pagando fiança de R$ 3 mil. O TJMG considerou que, apesar de todo o clamor público decorrido do acidente, a liberdade do autor não oferece qualquer tipo de risco. É o que diz aí o entendimento do tribunal. O fato é que a gente está lidando com duas vítimas fatais e o estrago que isso provocou em uma família. A comoção citada pelo tribunal é uma comoção compreensível. Não seria diferente. Um acidente trágico desse, que leva um jovem, uma jovem, que inclusive estava grávida, vamos acompanhar de perto esse caso aí, né, para ver o desdobramento disso. Isso marcou a região toda, né, não só em Inhapim, né, não só ali, né. É.